Foi publicamente apresentado o novo treinador de futebol sénior do suporte Clube Lusitânia. Na conferência de imprensa, realizada nesta passada quarta-feira na sede do clube, Luís Carneiro, presidente da instituição, elencou os principais objetivos, reforçando que esta nova aquisição, pretendida há já algum tempo, se enquadra perfeitamente no projeto há três anos de levar o Lusitânia à subida de visão, nomeadamente até à terceira série. Era um anúncio que já queríamos fazer há algum tempo. Na verdade, tínhamos o perfil perfeitamente identificado do treinador e aqui o João, que já tinha sido contatado pelo Lusitânia há cerca de um mês e meio atrás. Daí que uma segunda oportunidade que tivemos aqui com o João Nunes, com o Míster João, realmente conseguimos demove-lo daquela que era a intenção inicial dele, devido a um projeto que tinha do suporte Lisboa e Benfica, que é conhecido e é público. Portanto, conseguimos demove-lo desta intenção, uma vez que para o Lusitânia teria aqui também um projeto aliciante, um projeto que se pretende que seja feito por três épocas desportivas. Há aqui um contrato que é feito entre o suporte do Lusitânia e o Míster João por três épocas. A aposta no processo é a aposta na qualidade da formação dos nossos atletas. Relembro que a aposta na formação sempre foi e continuará a ser a aposta desta direção e é por isso mesmo que no perfil do treinador que cá viesse a formação teria que ser algo que estava presente. E por isso também aqui na parte do Míster João, portanto, sendo parte dos quadros do Sporting Clube Portugal no que toca e no que diz respeito à formação, também tem isto no currículo e, portanto, mais se encaixa ainda no nosso perfil. E por isso pedia aos nossos adeptos que realmente nos apoiassem na próxima época, tal e qual como têm feito até agora, mas realmente o Lucena vive, e volto a relembrar, vive não de resultados, vive dos seus adeptos, daquilo que é a participação ativa dos adeptos na vida do clube. João Nunes, o novo treinador, ligado particularmente ao futebol de formação e que já passou por alguns dos grandes de Portugal, encara este novo projeto como algo natural, reforçando que a ambição e o trabalho são características da sua forma de atuar e é o que pretende transmitir a toda a estrutura com que vai trabalhar. Relembra-se que o Lusitânia acabou esta época na segunda posição do Campeonato de Futebol dos Açores. Agradecer em primeira mão a esta direção e agradecer ao presidente em particular porque conversámos muitas vezes e chegámos ao acordo felizmente. Sinto-me contente e sinto-me contente por cá estar. Sou ambicioso, o clube é ambicioso, não prometo vitórias, mas prometo equipas que vão ser muito competitivas, prometo apostar no jogador da ilha, mas para apostar no jogador da ilha ele tem que ter competitividade. O jogador da ilha tem qualidade, o plantel tem qualidade, vamos dar-lhe mais competitividade e é isso que eu prometo. Vitórias, vitórias não se prometem, conseguem-se. E nós trabalhamos e vamos trabalhar para as conseguir. E é isso que eu prometo, é trabalho.